Boa noite, amigas e amigos, amigas e amigos, companheiros e irmãos da Sociedade de Estudos Espírita Feirense, amigos do Conselho Regional Espírita 3, amigos da Rádio Amigo Espírita Internacional. Estamos aqui, unidos, com o intuito de ouvirmos um pouco o nosso companheiro Sérgio Tito, que do Rio de Janeiro vem nos falar sobre a atualidade científica da obra psicografada por Francisco Cano Xavier. Sérgio Tito, que esteve conosco pessoalmente em feira, na nossa casa, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço. E eu gostaria que o nosso companheiro Marcelo tivesse a prece de boas-vindas para o nosso companheiro para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos começar o trabalho de hoje pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare e nos instrua através dos seus mensageiros espirituais que cada frequentador desse trabalho consiga sintonizar com o seu espírito protetor e rogamos que os bons espíritos consigam elevar as nossas vibrações um pouco mais perto da energia do missionário Chico Xavier e que nós saímos daqui hoje melhores do que entramos. Que assim seja. Obrigado, Marcelo. Bom, amigo Sérgio, a palavra está contigo, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Estamos aqui nos bastidores. Boa noite. Boa noite a vocês dois. Boa noite aos amigos que possam estar nos acompanhando hoje. eu queria agradecer a vocês do Movimento Espírita Baiano em Feira de Santana aos demais companheiros deste estado tão querido, tão lindo, a Bahia e aos demais que possam estar nos acompanhando hoje neste estudo. Eu gostaria de comentar, no início, agora, que a atualidade científica da obra psicografada por Chico é tema para um seminário, para um estudo mais amplo e mais aprofundado. Mas, então, o que nós possamos fazer hoje seja uma visão simples para que nós tenhamos motivações para estudarmos essa temática, cada um por si, ou aguardando uma nova oportunidade no futuro. Então, eu agradeço imensamente a vocês, amigos, pela presença carinhosa nos acompanhando hoje. Então, vale lembrar que a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier é uma obra monumental. Nós nunca tivemos isto na história da humanidade, não é? Nós conhecemos os chamados livros astros, que são 88 títulos que ele psicografou de autores diversos, que são, de certo modo, os mais importantes de todo esse conjunto de centenas de livros. Então, esses livros astros são os livros dele, por ele, publicados, editados, ao longo de décadas e décadas até hoje, pela Federação Espírita Brasileira. E nós nos lembramos que nós temos aí os livros extraordinários de Emmanuel. Nós temos os livros de Humberto de Campos. Nós temos o Parnaso de Alentúmulo, que foi o primeiro de todo este grande conjunto. E nós temos os livros da série sobre o mundo espiritual. São 16 livros de André Luiz, sendo que 13 deles, começando por nosso lar e chegando até lá no outro extremo, e a vida continua, André Luiz nos trazendo todo um complemento, como os outros autores também trouxeram, por Chico Xavier, em relação à base kardeciana, que é, vamos dizer assim, o início de tudo, a sustentação, a base de todo o conhecimento espírita. Por isso que eu digo, nós teríamos que buscar aí um fim de semana inteiro para esmiuçar certas coisas. Seja como for, a ideia é de vermos, então, alguns aspectos. E é natural, não é, que eu busque mais André Luiz, porque André Luiz se dedicou mais como médico a trazer questões sobre revelações a respeito do mundo espiritual, mas trabalhou muito a questão científica, ou visão científica de questões do dia a dia, de questões humanas. Quando os dois outros principais autores também, Humberto de Campos e Emmanuel, trataram de questões mais filosóficas, de questões do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, e assim por diante. Então, é um conjunto memorável, e nós vamos levar mais de uma existência para estudarmos isso tudo. Então, vamos adiante, eu gostaria de lembrar, para nós começarmos, porque não temos muito tempo. Existe uma ideia, que é a ideia do fluido cósmico. Nós começamos a trabalhar isto no livro dos Espíritos, na Gênese, portanto, na base kardeciana, não é verdade? Então, o fluido cósmico universal, ele era parcialmente conhecido até antes de Kardec. Essa forma de tratar um aspecto do universo não é kardeciana, é de antes. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, para nós começarmos, ele diz O fluido cósmico é o plasma divino, austo do Criador, ou força nervosa do todo sábio, que é Deus. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Lembrando que este é um livro de mais de meio século atrás. Então, vejam que coisa bonita. Nós nos lembramos que os livros da codificação kardeciana, eles foram todos escritos na segunda metade do século XIX, que foi o século de Kardec. Francisco Cândido Xavier nasce no século seguinte e toda a sua obra é do século XX. Coincidentemente, nos tempos de Kardec, nós tínhamos a física de sempre, que era a física da época, que era e é hoje até a física clássica, a mecânica newtoniana, a mecânica celeste, a termodinâmica, a óptica e assim por diante. Exatamente no período entre Kardec e Chico, nós temos avanços maravilhosos de uma nova física, que é a grande física para estes tempos e para o grande futuro. Sem que a física clássica perdesse espaço. Então, reparem, a física hoje em dia é a física moderna. E a física clássica é um caso particular da física moderna para as coisas macroscópicas. Tanto é que a mecânica celeste, ela é toda da física clássica. Agora, a física das partículas elementares, ela tem a ver com a física nova, que começa justo no 14 de dezembro de 1900. Transição do 19 para o 20. Quando Max Planck, ele resolve uma questão para a qual se debruçavam todos os colegas da física experimental e da física clássica da época, da física teórica, como se diz. Pois bem, aí logo depois nós temos então a ideia da mecânica quântica. Logo depois Einstein com a teoria da relatividade geral e especial e todos os avanços que perduraram do século 20 até os dias atuais. Então, nós vamos ver que ele, André Luiz, traz aspectos do seu tempo que cada vez mais são estudados pelos astrônomos astrofísicos cosmólogos e físicos teóricos e experimentais. Então, quando nós olhamos agora para este slide, nós trabalhamos uma ideia. Vejam o século de Kardec, século XIX, se falava, e está no Livro dos Espíritos, fluido elétrico, fluido magnético, gravidade. Era o que se conhecia há mais de um século e meio atrás. Mas no século XX, século XXI, nós falamos em fluido, mas não para eletromagnetismo, não para eletricidade ou magnetismo. Porque para isto, pela física nova, nós falamos em campo. Campo, força ou interação. Sejam elas a elétrica, o campo magnético, o campo nuclear forte, o campo nuclear fraco e o gravitacional. Então, isso é válido até hoje, atualizando as questões do conhecimento pela física. Então, quando se fala em fluido cósmico universal, como André Luiz procurou abordar, na verdade, tem muito a ver com o trabalho de Einstein. Ele usou duas décadas da sua vida pensando num campo raiz, numa força primária, que é exatamente aquilo que se estudou, se buscava uma ideia já nos tempos antes de Kardec, durante o século XIX e durante todo o início do século XX. Por isso que quando se fala em fluido primordial, campo primordial, na verdade, estamos querendo a raiz de toda essa divisão, que agora se entende melhor do que se entendia no século XIX. Então, se nós vamos adiante, nós vamos ao livro dos Espíritos. Pergunta número 27. Fluido universal constitui, junto com a matéria e o Espírito, o universo. Ou seja, a ideia da raiz de tudo. Não é? Então, nessa pergunta, Allan Kardec perguntou o que existe no universo. E a resposta está aí. A ideia de matéria, Espírito, fluido cósmico e Deus, que também faz parte da resposta a essa pergunta. E ele também traz ali a ideia de que esse fluido é intermediário entre Espírito e matéria densa, matéria propriamente dita. seria, no livro dos Espíritos, o princípio sem o qual a matéria estaria em estado de divisão. Então, aí, careceríamos de um certo aprofundamento. Mas uma ideia é de que André Luiz, por Chico Xavier, traz uma ideia que vai adiante daquilo que Allan Kardec pôde tratar, e que agora, no desenrolar da evolução da física, continua sendo algo com outro nome, mas que equivale ao fluido primordial que a ciência, tanto a ciência convencional, a ciência, no caso, a sua mãe, que é a física, a física é a mãe das ciências, como agora o Espiritismo vai acompanhando isso tudo. Então, reparem, hoje em dia, e com Albert Einstein, portanto, há um século, exatamente há um século, das primeiras décadas do século XX, agora, às primeiras décadas do século XXI. Teoria do campo unificado de Einstein. Campo primordial de onde derivam as quatro forças do universo. Campo, interação ou força, dizem respeito ao que nós estamos abordando. Força eletromagnética e os fótons. Força nuclear forte e os gluons. Força fraca e o bóson W e o bóson Z. E força gravitacional, a ideia do gráviton, que é algo que ainda não está documentado, apenas previsto teoricamente. Hoje, e já há alguns anos, a ideia do bóson de Riggs, que seria a partícula divina, que seria a partícula de interação, à semelhança daquelas que eu acabei de citar, só que para o que é primordial, essa questão de raiz do universo. Divino, aliás, eu diria. E aí, lembrando que foi Leon Lederman, que ganhou o prêmio Nobel de Física em 1988, que começou a trabalhar essa questão do bóson de Riggs, que já foi experimentalmente documentado. Por isso eu coloquei antes, fluido universal, primitivo ou elementar, é a mesma coisa da teoria do campo unificado de Einstein ou campo primordial. Palavras diferentes, equivalentes entre si, mas a princípio, salvo algum melhor juízo no futuro, elas tratam do mesmo conteúdo. E André Luiz procurou abordar isso de uma maneira para além de Kardec, já com mais conhecimento de ciência que ele, desencarnado, tinha e conhecia no mundo espiritual. Então, aqui nós estamos num acelerador de partículas, existem dois no mundo, um que se chama Fermilab, nos Estados Unidos, e este que é o CERN, onde eu estive visitando como estudioso da física, procurando, isso fica na fronteira entre Genebra, no cantão francês da Suíça, e aí nós estamos debaixo da Terra, numa construção monumental, partículas são aceleradas para colidirem entre si e aí nós vamos encontrar a intimidade das partículas elementares. É algo extraordinário, físicos, químicos, cosmólogos trabalham nesse laboratório, pessoas, colegas de origens diversas de praticamente todos os países do mundo. Então, eu gostaria de lembrar, agora que vamos adiante mais um pouquinho, sobre a missão de André Luiz, a ideia dele tendo os primeiros contatos com o médium em 1941. Lembrando que o primeiro da série, que é Nosso Lar, foi editado por primeira vez em 1943, quando nós já tínhamos os mais importantes prêmios Nobel de Física do século XX, em função de que aquelas mentes brilhantes, elas trouxeram tudo o que era mais importante e pertinente dessa grande revolução do pensamento através da Física Nova. Portanto, André Luiz conheceu isso tudo lá no mundo espiritual. Muito bem, então eu digo ali, os 16 títulos trazem o Espiritismo para o século XX. Por quê? Porque eles trazem grandes questões ou questões essenciais da base kardeciana e mesclam isto com o conhecimento da química, da física, da biologia e de outras áreas que também importam de serem bem estudadas e conhecidas até hoje. Se nós vamos buscar missionários da luz, a FEB muda a capa dependendo da edição nova. Então, aqui estão duas delas e aí vale a pena nós nos lembrarmos sobre a questão, por exemplo, escolhendo mais uma temática agora para além do fluido primordial, fluido cósmico universal. É sobre a glândula pineal. Então, essa é uma questão curiosa, porque durante muito tempo, pela própria medicina, pela neuroanatomia, pelas neurociências da época, de décadas atrás, a pineal era uma glândula esquecida. Ela foi ressaltada a sua importância desde Galeno, mas ela perdeu o significado e agora ganhou uma uma revelação sobre suas questões importantes que, por exemplo, há 40 anos nós não tínhamos. Ela era uma glândula como que deixada ao esquecimento. E o próprio André Luiz, no livro Missionários da Luz, vejam o que ele diz. Ele diz que Alexandre faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise. Epífise ou pineal são a mesma coisa. Como glândula da vida espiritual do homem, coisa que os antigos, vamos dizer, filósofos do passado, livres pensadores, tinham a importância da epífise como uma glândula da vida espiritual sem serem baseados os seus comentários em ciência. Porque ciência experimental é uma coisa nova. É de Galileu, Galilei, Galilei para cá. Portanto, meio milênio, 500 anos para cá. Pois bem, segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. isso é uma coisa curiosa, não se sabia. Então, por exemplo, nós temos diversas glândulas, diversas. Nós temos hipotálamo e hipófise, nós temos a tireoide, nós temos o timo, nós temos as supra-renais, enfim, era como uma ideia de Alexandre que essa epífise ou pineal ela estaria no controle e faz sentido, mas quando ele trouxe isso pelo Chico, esse sentido não havia. Então, temos aí um caráter revelatório através de Alexandre em Missionários da Luz. Então, por exemplo, hoje se sabe que a pineal secreta melatonina. Melatonina tem toda uma importância nas neurociências, na neurobiologia, tem importância na relação que nós chamamos de ritmo circadiano, sono e vigília, estarmos acordados ou dormindo, fora outras questões. As pessoas que têm deficiência de melatonina, elas têm insônia, por isso que nós receitamos melatonina na psiquiatria, por exemplo, para as pessoas, vamos dizer, terem uma noite mais proveitosa de sono. Nós receitamos melatonina para crianças dentro do espectro do autismo, para que elas tenham uma condição de sono melhor e elas que têm um cérebro inflamado, um cérebro diferente das crianças neurotípicas. A melatonina é fundamental, então nós podemos utilizar uma dose extra para buscarmos um efeito que faça bem à criança ou ao jovem. Isso é algo da epífise ou pineal. Seguindo adiante, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, olhem a terminologia em relação ao que nós abordávamos antes, que a ciência comum ainda não pôde identificar e é verdade até hoje, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Olha como ele mistura questões da alma, da mente espiritual com questões da biologia e do corpo físico. E quem está no meio de tudo isto? O perispírito. E perispírito também tem todos os órgãos. Perispírito tem cérebro, perispírito é modelo organizador biológico, perispírito tem pineal, tem hipotálamo, tem hipófise, tem a córtex cerebral, mas esse é tema para nós, quem sabe, vermos com mais detalhes mais adiante num outro momento. De tal maneira que ele continua dizendo as redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. é a rede neuronal e a pineal está interligada a esta rede e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Seguindo adiante, no mesmo livro Alexandre diz não se trata de um órgão morto segundo as velhas suposições aliás nem tão velhas assim é a glândula da vida mental portanto isso é um grande desafio para as neurociências e para a medicina estudo da pineal não apenas como a fábrica da melatonina mas como algo que vai muito além disto tanto a pineal biológica somática física como a pineal do perispírito do corpo astral do perispírito que é o que tem a forma humana pois bem ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre por isso amigos que já há algum tempo alguns expositores espíritas alguns médicos trabalham com a ideia da glândula relacionada à mediunidade porque psiquismo humano tem toda uma relação com o medianismo com as antenas psíquicas até quem suponha sem nenhum dado ainda comprovatório nenhum são apenas suposições são algumas evidências nesse sentido muito mais teóricas do que experimentais de que os cristais de apatita seriam seriam como que as antenas da mediunidade mas isso nós temos que continuar fazendo pesquisas sérias para que isso seja além de meras evidências sugestões para algo realmente que a ciência comprove ou não porque pode ser que não seja de tal maneira que tem a ver com tudo que nós estamos procurando conhecer quando olhamos para cá eu coloco duas figuras a da esquerda em azul é para vocês verem vocês que não estão familiarizados com esses aspectos a parte luminosa é a posição anatômica da glândula pineal ela está colocada de maneira luminosa para dar uma imagem uma ideia de que ela está sendo a nossa vamos dizer atenção agora então em azul o cérebro o encéfalo e no meio dele numa determinada região do diencéfalo a presença da pineal e do outro lado nós temos aí sim uma peça anatômica se vocês conseguirem ver vocês vão ver muitas setinhas do número 1 ao número 25 são regiões neuroanatômicas dos dois tálamos em cima mesencéfalo ponte e bulbo e aí a número 1 é essa pequena estrutura que nós chamamos de glândula pineal ou epífise só para que os amigos se situem também em relação à neuroanatomia então reparem a glândula pineal ela fica no centro geométrico do crânio isso é uma observação é um órgão vestigial no sentido de que ele está diminuindo com o tempo por isso havia a ideia de que ele não teria uma importância maior pela própria neurociência pela neuroanatomia neurofisiologia mas tudo indica que não é bem assim ele pode ser num sentido vestigial mas ele tem o seu valor na raça humana e há de ter até em outros mamíferos em algumas das suas espécies especialmente aquelas mais próximas da vida humana que é a dos primatas a dos macacoides orangotangos chimpanzés gorilas e assim por diante muito bem a glândula pineal ela foi descrita vejam conosco há mais de 60 quase 70 anos 1954 e a ideia da descoberta pelo doutor Lerner da universidade de Yale 1958 a melatonina então vejam a direita há evidências de que a pineal de mamíferos é uma glândula endócrana que modula a atividade de outras glândulas que são adeno hipófise neurohipófise ou seja as duas hipófises que estão juntas mas tem propriedades diferentes o pâncreas as paratireoides a córtex e a medula das adrenais e as gônagas portanto ela seria como um transdutor neuroendócrino quando olhamos no livro no mundo maior que é um livro extraordinário nós vamos vendo uma ideia com caldeiraro lembram desse nome? mais um instrutor estávamos com Alexandre e agora vamos com caldeiraro ele em 1947 escreve o cérebro é um órgão sagrado da manifestação da mente em trânsito da animalidade primitivista para a espiritualidade humana então agora ele fala do cérebro em si e agora ele caldeiraro divide o cérebro humano em três partes como entidade desencarnada via mediunidade do Chico só depois bem recentemente que nós trabalhamos na neurociência nos três cérebros que justo o autor trabalhou do mundo espiritual nos brindando antecipando esse aspecto então ele diz caldeiraro as três regiões da vida cerebral primeira aquela dos instintos dos impulsos depois a da experiência e depois a das aspirações superiores então hoje nós temos o sistema nervoso central que na neuroanatomia se divide em tudo que está dentro da caixa craniana e o que está vamos dizer dentro da coluna vertebral é a medula espinhal então o sistema nervoso central SNC é todo o encéfalo e toda a medula até lá embaixo na região do osso cóxis sacrocoxígia no final da coluna vertebral pois bem então os três cérebros hoje como caldeiraro antecipava o reptiliano paleoencefalo porque ele é mais antigo não existe a paleontologia nós não estudamos as coisas antigas jurássicas pois bem então é o paleoencefalo e aí é a questão dos animais do instinto que o homem também tem não é autopreservação no meio do caminho o sistema límbico que tem a ver com o rinencefalo e com todo um conjunto de circuitos que tem a ver com os núcleos da base tem a ver com esses circuitos entre os neurônios dos vários componentes desses núcleos que se associam entre si é o mesoencefalo e tem a ver com as emoções tem a ver com neurotransmissores tem a ver com a neurobiologia do amor inclusive seja do amor materno seja do amor romântico um dia nós podemos conversar esse outro tema a neurobiologia do amor a virtude essencial e por último a parte mais alta a neocórtex chama-se de teleencefalo funções superiores no caminho da espiritualização então é uma outra questão dessa abordagem por André Luiz com Calderaro a respeito de algo que era como uma antecipação só se tornando na ciência médica décadas depois quando nós vamos para evolução em dois mundos série André Luiz claro nós podemos entrar em questões que nós não vamos poder nos deter hoje mas existe algo lindo chamado biofótons luz celular André Luiz não trabalhou bem isso ele vai trabalhar bióforos biofótons são radiações tipo laser laser são feixes de luz coerente que não tem diferença de fase entre cada feixe por isso isso vai muito longe então cada célula humana qualquer no DNA do núcleo emite uma pequena radiação laser são os biofótons e por que que nós temos que estudar isso vejam onde é que nós estamos hoje a partir desse autor que está à direita doutor William Tyler da Universidade Stanford ele falando sobre o modelo psicoenergético ele não é espírita ele não tem ideia adequada da alma do espírito imortal para usar a terminologia que nós conhecemos como espíritas mas a ideia qual é ele diz que essa radiação ela é composta pelos biofótons são fótons de fontes biológicas esses biofótons parecem ter um impacto decisivo nos processos de comunicação e integrações celulares ou seja é talvez um elemento que tem a ver com as células comunicando-se entre si e uma ideia que vai se repetir nos bióforos é a ideia da base para o paradigma mente corpo espírito e matéria por que que os deprimidos porque a depressão é uma doença mental por que que os deprimidos infartam mais como é que um problema mental que na verdade tem a ver com uma contrapartida do cérebro humano diminuição de neurotransmissores por que que isso gera um maior número de casos e casos mais graves de infarto agudo do miocárdio tem que haver um link e esse link uma das propostas é que aconteça através dos biofótons quando nós olhamos aqui ó bióforos agora nós estamos no capítulo 7 do livro citado agora e aí André Luiz diz através dos bióforos ou unidades de força psicossomática por que que não são a mesma coisa porque os biofótons se prendem a algo no núcleo das células algo que é do DNA da matriz genética do núcleo bióforos ocorre no citoplasma e não no núcleo então são coisas diferentes mas tem talvez alguma associação funcional de tal maneira que são unidades que atuam no citoplasma projetando sobre as células e consequentemente sobre o corpo os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal gente isto aqui é um mundo de ciência ciência espírita ciência religiosidade espiritualidade um dia nós também podemos aprofundar por exemplo o valor da oração da prece sincera desinteressada como Jesus propunha quando quiseres orar vá para o teu aposento e ora em silêncio num colóquio com Deus que como pai já sabe tudo que nós precisamos procurando prescrever vamos dizer assim o recolhimento e não a prece feita diante de microfones altares muros de lamentações entendem e o valor da mudança de o quanto a mente através de bióforos e talvez biofótons possa inundar de elevadas frequências vibratórias o mundo orgânico perispírito e mundo físico permitindo que a prevenção das doenças e se a pessoa já adoeceu melhora a clínica cura hoje se você entrar no site do NIH que é o mais importante do mundo nos Estados Unidos de procura de artigos pesquisa científica em medicina se você colocar a palavra prayer oração você tem 10 mil pesquisas para estudar o que é isso oração em medicina então oração é filosofia oração é crença é religião é credo é religiosidade mas é ciência e quem nos ajudou a tratarmos destas questões entrelaçadas André Luiz através de quem Francisco Cândido Xavier seguindo adiante vejam o exemplo um artigo de uma revista de psiquiatria depressão e doença coronária então de certa maneira é porque há uma questão que nós precisamos estudar melhor a medicina a cardiologia a psiquiatria se depararam com isto mas o que que falta a ciência avançar para definir os elementos de lincagem de entrelaçamento entre questões da mente do pensamento do sentimento da vontade e as questões das células orgânicas dos órgãos e dos sistemas tanto sadios como dos sistemas enfermos né então funções cerebrais hoje você consegue fazer um determinado modo que é o aspect imagens do cérebro durante a meditação e você compara na aquilo que está na base quando a pessoa não está meditando ou você compara então quando a pessoa está fazendo uma atividade espiritual por isso ele publicou em 1993 Andrew Newbert estados religiosos e místicos o substrato neuropsicológico assim como hoje existem coisas lindas para nós trabalharmos sobre neurociências e espiritualidade né e a ideia de que há muito que se ver e precisaríamos de um pouco mais de tempo né então esse autor e um colega trabalhando sobre meditação e prece saúde mental melhorando ou mantendo-se em bom estado meditação e prece a mente mística é o título do livro que está à direita vejam os caminhos da espiritualização da própria medicina no livro ação e reação tanto quanto no livro pensamento e vida 57 58 e eu gosto de mostrar esse slide para que vocês vejam a dedicação de Chico Xavier publicando num intervalo pequeno dois livros valiosíssimos sendo que pensamento e vida é uma obra monumental toda de Emmanuel trazendo questões da medicina é nesse livro que vocês vão encontrar o capítulo chamado humildade e ali ele vai falar sobre o orgulho porque a humildade é a virtude que se opõe a esse orgulho milenar que nós carregamos até hoje e que gerou todas as nossas maiores dificuldades e é nesse capítulo que Emmanuel nos diz que o orgulho gera um esgarçamento perispirítico ele fala em enquistamento é a palavra que ele usa enquistamento perispirítico esgarçamento quem usou foi Pietro Balde falando a mesma coisa o quanto o orgulho destrói o perispírito e mudando desalinhando o perispírito vem o câncer vem a depressão vem a gastrite palavras e termos que o próprio Emmanuel trouxe cada vez mais essas coisas lá de Trac estão sendo colocadas em evidência pela medicina no livro ação e reação nós também temos vejam só vale a pena nós buscarmos um momento da revista The Lancet a melhor revista europeia de medicina ela é inglesa no fundo ela é mundial fenômenos de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas o que acontece com o cérebro a alma fora da matéria o cérebro nos fenômenos de quase morte ele está parado morto e é justo nessa ocasião esse é outro tema que nós vamos encontrar os relatos de pessoas do mundo inteiro e esse artigo é o melhor de todos que vai falar que 18% das pessoas que tiveram paradas cardíacas vão ter essas experiências que dão para nós uma ideia da mente além da matéria e a matéria está morta ela vai ser reanimada mas enquanto ela está morta o eletroencefalograma mostra uma linha de zero uma linha isoelétrica as pessoas estão tendo experiências no mundo espiritual esse é um tema também muito interessante relacionado ao que nós estamos trabalhando hoje e vale a pena a lembrança do primeiro pesquisador médico psiquiatra americano publicando em 75 o livro A Vida Após a Vida Life After Life e a ideia dele fazer uma compilação de inúmeros pacientes que ele conheceu e que acordaram do seu coma por causa das tais paradas cardíacas e contaram coisas e aí ele viu que o que cada um contava ele podia relacionar tudo aquilo entre si então ele é o primeiro autor o pioneiro Raymond Moody Junior e aqui hoje você tem ressonância nuclear magnética você tem a ressonância funcional em que você colore ou ilumina o cérebro de acordo com vamos dizer as áreas que trabalham que estão ativas durante os mais variados processos não que as questões sejam no corpo que seja o cérebro que gera aquelas escolhas atitudes pensamentos mas é o contrário o cérebro ele sofre as influências da alma através do perispírito como todos vocês já tem ideia então hoje você pode fazer um estudo das neurociências correlacionando atividade mental religiosidade e suas variáveis espiritualidade e as questões do cérebro porque tudo isso importa existem outras questões que nós não vamos ter tempo mas a ideia de uma outra revista maravilhosa em medicina que é o The New England Journal of Medicine a ideia de pacientes em coma você poder se comunicar com eles e eles pelo menos através das ressonâncias eles responderem sim ou não e como a equipe médica tem o prontuário com toda a identificação dos casos sobre cada paciente paciente sem cérebro sem cérebro ou com pedaços do cérebro faltando por neurocirurgias tumores e outras coisas e você consegue contactar com a alma deles que ao lado do corpo supostamente ou até distante do corpo eles podem responder sim ou não muito bem meus amigos nós gostaríamos de poder conversar sobre a importância do pensamento o que é isto segundo os espíritos segundo as obras de André Luiz segundo a ciência o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos e as questões da prece a ação magnética da prece vocês lembram da importância de Aniceto nos campos da paz está nos livros no livro dos mensageiros a ideia da prece de Esmalha tudo isso é ciência tudo isso é algo que a ciência moderna vem também como que deitando as suas luzes nas pesquisas sérias e novas e que de certo modo foram pelo menos em parte antecipadas por os autores pelos autores através de Francisco Cândido Xavier mas nós não vamos poder nos deter mais apenas vale a pena recordarmos de Allan Kardec finalizando por hoje as ideias religiosas longe de perderem alguma coisa se engrandecem caminhando de par com a ciência é o que está com o insígnio codificador no livro dos espíritos capítulo 3 página 73 edição da nossa querida federação espírita brasileira meus amigos como vocês viram nós vimos apenas alguns aspectos a obra de André Luiz ela é vasta e nós então selecionamos algumas questões mas assim para motivar meus amigos para fazerem a sua leitura a sua releitura até porque com os avanços da ciência nós podemos refletir melhor sobre isto tudo então eu gostaria de agradecer a todos os companheiros que estão nos seus lares nas suas cidades nos acompanhando e gostaria de devolver ao Eduardo e ao Marcelo a palavra para que eles possam continuar nos conduzindo muito obrigado amigos uma companheira aqui ela disse aqui que aula fica encantada cada vez mais com a espiritualidade e com os conhecimentos que a espiritualidade nos proporcionou e nos proporcionou foi muito importante esse encontro de hoje apesar da exiguidade do tempo mas para que a gente possa conhecer um pouco mais e compreender um pouco mais da importância do estudo da doutrina espírita especialmente o estudo das obras na atualidade desses livros que o senhor mencionou conforme aquela dupla pensamento e vida e ação e reação são obras rindíssimas que a gente sempre principalmente pensamento e vida a gente vai estudando ação e reação e pensamento e vida é importante para a gente acompanhar desde o início quando ele dá a definição da mente ele fala da mente das mentes inferniças a gente compreender um pouco aquilo é muito rico tem um companheiro aqui Marcelo ele disse uma pergunta aqui que ele gostaria de saber sobre a solução do magnetismo humano e o espiritual Eduardo você pode marcar uma outra live então porque isso que ele perguntou é um mundo mas brincando um pouquinho com os amigos existem dois magnetismos existe o magnetismo pela ciência pela física que tem a ver com a aurora boreal que tem a ver com a supercondutividade tem a ver com os imãs tem a ver com a ressonância nuclear magnética especialmente com os imãs que é o que nós conhecemos melhor nós poderíamos dizer esse é um magnetismo mineral mas a palavra magnetismo ela existe por causa de uma região da Grécia uma ilha chamada magnésia e aconteceram os fenômenos com as embarcações há muitos milênios e daí surgiu o magnetismo pois bem esse é um magnetismo da ciência fundamental que é a física mas Mesmer faz uma analogia entre o que ele fazia um objetivo terapêutico pela imposição de mãos melhorando as crises histéricas de mulheres que eram suas pacientes ele era médico então ele era austríaco e ele viveu entre Viena e Paris e ele trabalhou essas questões então ele é o pioneiro do magnetismo que não é o da ciência acadêmica é o magnetismo entre aspas é o magnetismo dos espíritas dos espíritos vamos dizer assim das liturgias das benzedeiras das curandeiras do passe da fluidoterapia espírita então aí nós já estamos lembrando que os vegetais tem magnetismo tem pelo espírito os animais os animais claro com mais razão ainda como León Deli nos deixou ainda mais claro os animais também tem pelo espírito esse é outro tema para nós estudarmos juntos e a ideia de que então há um magnetismo animal depois o magnetismo humano e o magnetismo espiritual que os desencarnados têm mas que nós também temos porque nós somos espíritos então quando alguém dá o passe em alguém não é ele vai utilizar como que uma mistura altamente benéfica eu diria ter magnetismos tudo a favor da saúde humana mas meu amigo é melhor nós combinarmos um estudo sobre isso porque não com certeza com certeza porque sim com certeza foi muito muito bom quando tivemos a oportunidade de ter aqui presencial pessoalmente e a boa vibração e a a empitrosamento graças a Deus ter sido mesmo na noite de hoje nossa instituição agradece muito mesmo especialmente que eu tinha aquele compromisso e cedeu o seu tempo para dividir um pouco compartilhar conosco divide não compartilhar conosco um pouco desse o que foi possível nesse tempo agradecemos muito eu gostaria para a gente finalizar a nossa atividade porque nossa atividade é nossa atividade ordinária das quartas-feiras e hoje foi abrilhantada com a sua presença e com a presença maravilhosa aqui dos livros eu tenho uma lista dos livros usados o pessoal da livraria que está informando que quem chamar no WhatsApp a gente compartilha a relação dos 80 livros usados claro eu posso enviar para vocês também então eu sei que o senhor fizer essa festa para encerrar a nossa atividade de hoje eu mesmo Eduardo sim é bem é isso meus amigos nós vamos agradecer a Deus pela vida pela oportunidade de sermos daquele grupo que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita de termos Allan Kardec conosco seus livros a revista espírita a essência do conhecimento tanto quanto as leituras por toda a dedicação extraordinária de nosso querido Chico que nós sigamos procurando selecionar da melhor maneira como utilizar o nosso tempo que segue que corre e que nós em parte pelo menos possamos buscar o conhecimento que liberta que convida que motiva a caridade ao bem a elevação ao progresso buscando não é Jesus as virtudes lindas que através dos evangelistas toda a cristandade recebeu de ti a nossa gratidão Senhor pela vida pela presença de espíritos benfeitores anjos de guarda protetores nos ajudando sempre nos dando saúde forças oportunidades de vivermos até as provas e as expiações sem nunca perdermos as diretrizes o norte da bússola do amor e da verdade que és tu Jesus muito obrigado amigos que todos vocês tenham uma linda noite que possamos vencer as dificuldades que o mundo apresenta que possamos nos abraçar por aí por esse Brasil por essa Bahia querida por Feira de Santana assim que for possível enquanto isto que coisa boa nós podemos nos encontrar assim lembrando dessa capilaridade que a tecnologia graças a aquelas mentes brilhantes maravilhosas se esforçaram por nós todos uma boa noite em luarada de paz cheia de estrelas e de muita luz um abraço carinhoso e muito obrigado nós que agradecemos mais uma vez estamos aqui agradecemos também a Rede Amigo Espírito e a Rede Amigo Espírito Internacional somos agora 150 companheiros entre os canais que estavam compartilhando esse brilhante encontro uma boa noite a todos e a todas um abraço amigo fiquem com Deus a CEM's o a a a a Obrigado.